Todas as formas de vida importam, mas quem se importa? Esse é o lema deste ano do Grito dos Excluídos, manifestação que acontece todo dia 7 de setembro em contraponto ao Grito da Independência, com um tom crítico ao sistema econômico vigente. Em 2024, a mobilização também celebra 30 anos de luta pela justiça social e promete denunciar, em especial, as crises ambientais que afetam principalmente os mais vulneráveis. O ato marca, por exemplo, tragédias vivenciadas recentemente, como as enchentes no Rio Grande do Sul e ainda as secas na Amazônia. Estamos vivendo no mundo várias agressões à questão ambiental, à questão da violência urbana, à questão dos povos indígenas, dos quilombolas e tudo mais. Então, essa reflexão que esse tema nos traz este ano, todas as formas de vida nos importam, mas quem se importa, é muito no sentido de chamar a atenção de nós, enquanto cidadãos e cidadãs, e, claro, cristãos e cristãs também, que, já que o Grito nasceu, surgiu lá em 94, 95, dentro da prova do movimento da Igreja Católica. Então, é nesse sentido de chamar a atenção dos cristãos e cristãs, e cidadãos e cidadãs, de modo geral, sobre a que ponto, de fato, nós estamos defendendo a vida e todas as formas dela, seja vegetal, animal e a vida humana também. O Grito dos Excluídos surgiu oficialmente a partir da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que, em 1994, promovia um mutirão nacional de reflexão sobre quem seriam os protagonistas para resolver a questão da exclusão no Brasil. De lá para cá, foram 30 anos atualizando o lema, mas mantendo o mesmo princípio, a vida em primeiro lugar. A ideia é cobrar por direitos que já deveriam ser garantidos, mas essa é uma realidade distante de muitos brasileiros, que ainda carecem de acesso a um conjunto de políticas importantes para ter uma vida plena. Um deles foi durante a luta contra o golpe contra Dilma, em 2016. O Grito de 2016 foi um grito muito forte. muito grande. Também um grito de 2015, quando o Brasil já estava numa situação polarizada. Foi um ano, ao longo de 2015, que mora e os vermelhos para a rua, mora e os amarelos. Mora e os vermelhos, mora e os amarelos. Então, o Grito também potencializou um pouco esse debate político no país. Teve alguns anos antes, de 2015, quando o tema foi Juventude que ousa lutar, constrói o projeto popular. Foi um grito também muito bonito, porque contou com esse envolvimento maior das organizações da juventude. Também acho que foi um ano bem interessante. O grito é, além da manifestação, no dia 7 de setembro, um grande processo que envolve preparação, pré-mobilização e que não acaba assim que passa o dia da independência. Pelo contrário, a luta continua no dia a dia, com formação de lideranças que ocorre o ano inteiro. Neste sábado, o Brasil inteiro se mobiliza em torno do Grito dos Excluídos. E aí